Neste momento, fará uso da palavra o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Bom dia, aliás, boa tarde já a todas as pessoas que se encontram aqui neste recinto. Cumprimentar carinhosamente o ministro Mauro Vieira, extensivo a todos os demais, membros do Ministério das Relações Exteriores, muito carinhosamente o ministro Márcio Macedo, da equipe do presidente Lula, nosso diretor-geral da FAO, Mr. Chu, representante da FAO para América Latina e Caribe, Mário, também representante no Brasil da FAO, Rafael Zavala, e a ministra Carla Carneiro, representante do Brasil na FAO, em nome dos quais cumprimento todas as demais autoridades, representantes do governo brasileiro e da FAO. dizer que este memorando, oracinado por mim, pelo ministro e pelo representante da FAO, juntamente com o nosso superintendente da Sudam, tem um significado muito grande no pós-diálogo da Amazônia e também da Cúpula. Todos nós sabemos o quanto foi significativa a retomada dessa agenda que o presidente Lula liderou, coordenado pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores. Tem um simbolismo muito forte para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo. Um diálogo que tinha uma expectativa de uma presença de 5 mil participantes, tivemos um registro de mais de 30 mil participantes. E a Cúpula marcou a retomada da valorização e do fortalecimento dos estados, dos países da Pan-Amazônia. E, obviamente, que, considerando o fato de que o Brasil, sob liderança do presidente Lula, retoma de forma muito intensa o respeito e o fortalecimento da democracia, o respeito e o fortalecimento de políticas públicas de combate às mudanças climáticas. E, liderando, mais precisamente, a questão do combate às desigualdades e relacionado diretamente com o combate à fome, à pobreza, este memorando, ele sela o desdobramento e iniciativas já importantes do diálogo da Amazônia e o compromisso da FAO com o governo brasileiro, muito especialmente representado por mim e pela Sudam, para que a gente articule projetos, possamos defender um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, que, nos primeiros momentos dos diálogos, nós chamávamos de bioeconomia, mas que hoje nós podemos classificá-la como sócio-bioeconomia, que não dá para ter o PIB da Amazônia crescendo, modelos econômicos acontecendo e os indígenas, os quilombolas, os extrativistas, os ribeirinhos, ficarem ausentes desse processo. Então, eu acho que a FAO, com o Brasil, numa visão de desenvolvimento regional, com esses compromissos em relação à democracia, combater desigualdade, a fome e contribuir com um modelo que garanta uma boa gestão dos recursos hídricos, dos recursos da floresta para o processo de desenvolvimento regional é muito gratificante. Então, reafirmo aqui, ministro Mauro e Mr. Chu, o compromisso integral da nossa equipe, da equipe da Sudã liderada pelo nosso superintendente Paulo Rocha, com esse memorando de entendimento. Não faltará de nós, em nenhum momento, em nome do compromisso do presidente Lula e do Ministério das Relações Exteriores, com essa agenda, com a FAO, que nós já temos muitas outras parcerias, a exemplo da Lagoa Mirim, lá no Rio Grande do Sul, com o Uruguai, onde a FAO é uma das intervenientes nesse processo. Então, é muito caro e gratificante essa parceria. Sabemos do que é a FAO nessa agenda para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo, e sei o que nós podemos também transformar esse compromisso em realidade melhores para a população amazônida a partir desse memorando de entendimento. Então, só reafirmar aqui os compromissos do presidente e nós, na condição de colaboradores diretos, nesta parceria. Muito obrigado. Deste momento, fará uso da palavra o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Tio Dandiu, diretor-geral da FAO. Excelentíssimo senhor ministro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Valdez Góes, agradeço a sua presença, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, que também assinou os atos agora em nossa companhia, senhora secretária-geral das Relações Exteriores, embaixadora Carla Barroso, embaixadora do Brasil, na FAO. Foi uma grande satisfação hoje receber a visita do secretário-geral, diretor-geral da FAO, para passarmos em revista a relação da instituição com o Brasil. É uma relação antiga e muito importante que temos, e sobretudo agora, novo, no terceiro mandato do presidente Lula, quando volta a ser uma prioridade, o combate a fome e a desigualdade. Eu comentei com o senhor diretor-geral da FAO que o Brasil, no último fim de semana, recebeu na Índia a presidência do G20 e que também em 2020, que se estenderá por todo o ano seguinte, em 2024 e em 2025, o Brasil também presidirá os BRICS. E que nesse período nós vamos implementar as instruções do presidente da República no sentido de fazer com que o debate sobre a fome e a segurança alimentar sejam prioridades, sejam levadas a todos as discussões que vamos ter. Eu queria agradecer a presença do diretor-geral da FAO, com toda a sua delegação, e também dizer que, com muito prazer, acabamos de assinar esta carta de intenções para a criação do Centro Brasil-FAO para a cooperação Sul-Sul Trilateral. O Centro Josué de Castro, inspirado na trajetória e no legado desse notório intelectual brasileiro e ativista pioneiro contra a fome, buscará refletir seu legado e visão. Com foco em promover a segurança alimentar, nutricional e os sistemas agrícolas sustentáveis globalmente, o Centro visa ao compartilhamento das experiências e políticas que trouxeram resultados concretos. Foram, só revendo um pouco o que fizemos nessa atividade, foram também assinados outros instrumentos entre a FAO e o BNDES, a FAO e a Sudam, através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para a promoção do desenvolvimento inclusivo e sustentável na Amazônia, e o Memorando de Entendimento FAO-SEBRAE para o aumento da competitividade do agronegócio e das atividades da agricultura familiar no Brasil, por meio de inovações organizacionais, processuais e tecnológicas. A visita do diretor-geral da FAO e a assinatura destes atos reforça os laços entre o Brasil e a FAO, organização multilateral com a qual mantemos parceria histórica. O Brasil compartilha com a FAO valores fundamentais como a prioridade atribuída à eliminação da fome e da pobreza. Nossos variados interesses comuns incluem o aumento da produtividade agrícola, a promoção da sociobioeconomia e o desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo. Mais uma vez, agradeço a presença do diretor-geral da FAO, com sua delegação e a todos os presentes. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor-geral da FAO, Chu Dongyu. Honorable ministers for external affairs, other ministers, dear ambassadors, colleagues, friends, and ladies and gentlemen, I'm so delighted to come to this great country again after four years and six months since last time. Brazil is a great country not only for your great people, great resources, culture, and also your great passion to offer the high quality of food to your people, to the world. You can see myself from China during past years and decades, we benefit from those kind of food, great passion. We work together to have the people to end the hunger, to have the people to get rid of poverty. That is the exact original aspiration I feel was established 80 years ago by that time, Honorable President Roosevelt, America, United States of America, together with other founding members, 42, from China, from Canada, from Britain, from France, mainly from this part of the world. There are so many original members of the FAO from Latin America. So I really appreciate 80 years commitment from Brazil, from this region. This region shows solidarity, equity, and partnership. There are three key values from the South-South Corporation. We worked together during the past years and decades, bilateral and multilateral. So I come here. Today is the Day International South-South Corporation Day. Especially show respect to you, to your Honorable President Lula for his long term now. It's more than 77 years commitment to support your country, your people, and the South people, global South in general. To respect you, respect great leader, President Lula. So, since I come to FAO, I started to change and reform FAO with your support. Your ambassador, two ambassadors. One is a former ambassador, now is ambassador to Tunis. And we are great future, now have a new ambassador. She is so great professionally, and with passion, with professionalism, and with diplomacy. So, change FAO, first change the strategy framework, with my colleagues, all the present here today, for ADG, plus other co-leaders. We now endorse the FAO strategy framework on four battles. That was two years ago, by the ministerial conference. We are aiming to support the members to transform agro-food system in the world more efficient, more inclusive, more resilient, and more sustainable, for better production, better nutrition, a better environment, a better life for all, leaving no one behind. And now all the members take the ownership and partnership, working together, to implement the strategy framework with new strategy on the climate change, on the science innovation, on the private engagement. So, Brazil, you have a lot of things to offer, to share, to support Norba mission, FAO, I determined to work for, for the next two years. I always get the clear and the first round of support from Brazil and your region. Keeps me working hard, I work day and night for you, because FAO is a member owned, member lead organization. I am fortunate to be your number one servant for this organization. So, let's work together to make use your relevant, comparable advantages for the purpose, for the global mission. We work together. And also, Nobel mission. And the task set by the Honorable President Lula. And it's my dear old brother. I think we can do more and better. And through the relevant organizations here, I had several and long-term cooperation with ABC. Now, directly of the organization. And also, Umbraba, and Minister of Environment, Minister of Air Culture, Minister of Rural Affairs, you name it. So, we need you to work as a big team to support you, through you, supporting Latin America and beyond. Africa, Asia, Central Asia, Near East, the need of your experience and technology. And also, we need you to offer concrete, deliverable results together. So, I think I'm coming here. It's just a recital, refocus, and restart our new global mission and journey together. For that, I wish all of you best. And we can work more efficiently, more effectively, through the relevant mechanisms that we are going to establish here. And we had already mentioned in our MOU. And also, take advantage of coming three years. You have a historical opportunity to make the great greater Brazil more visible in the global import stages. You just mentioned the G20 Presidency and the BRICS Presidency. BRICS coming bigger and bigger. And then, the COP30. Yeah. So, that's why they're not only Amazon dialogue. We are aiming in the COP30. So, there's three big events. We can design bigger and longer. Design holistically. Avoid silos. And together with the F.O. and other U.A. agencies, other my partners, and not only public, and private, academy people, civil society. And as a big team under this space. And this sky. Yeah? On this space. And then, we can really have the people who need the most. Thank you. Thank you very much for your support. Thank you very much for your coming more support. Thank you. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia.